De Eugénio de Andrada Um nome Diloei pela cor dos teus olhos Pela luz onde me deito Diloei pelo ódio Pelo amor com que toquei as pedras nuas Por uns passos verdes de ternura Pelas adelfas Quando as adelfas nestas ruas podem saber a morte Pelo mar azul Azul cantábrico Azul bilbao Quando amanhece Diloei pelo sangue violado E limpo e inocente Por uma árvore Uma só árvore Diloei Guernica